Pela segunda vez, a banda santista de heavy metal, Shadow Side, fez uma turnê pela Europa. Os músicos se apresentaram ao lado de bandas conhecidas internacionalmente. De volta ao Brasil, o repórter Felipe Gungola conversou com o grupo. Foram dois meses na Europa. Desta vez, a banda Shadow Side fez 36 shows em 18 países do velho continente. Dormia num país, acordava no outro, já prontos para fazer a passagem de som. Então, realmente, a gente não teve tempo para fazer turismo, para descansar um pouco. É como se a gente não tivesse feito outra coisa, como se estivesse em um show contínuo de dois meses. Os músicos-centistas foram a convite da banda alemã Halloween. Em 2006, eles tocaram com o grupo no Brasil. Agora, participaram de uma turnê completa. Toda banda brasileira gostaria de estar aqui agora. Isso é um sonho realizado para qualquer banda, poder fazer turnês nesse porte. Não só por as bandas serem quem são, mas por a gente poder tocar naquelas casas. Os públicos eram sempre animados, muito calorosos. Tinha momentos até que a gente conseguia esquecer que não estava no Brasil. O pessoal era realmente bem maluco. Durante o período na Europa, muitas histórias de bastidores. Aventuras no palco e nas viagens. Eu acho que foi em Zilin, indo da Polônia para a República Tcheca. Um caminhão atravessou a nossa faixa e acabou levando nosso retrovisor. Muito pouco não pega o carro. E 20 minutos depois aconteceu um acidente igual, parecido. Agora, a banda santista já pensa nos próximos shows. Até o final do ano, eles vão seguir tocando pelo Brasil com as músicas do terceiro CD. A ideia é ainda iniciar o processo de produção do quarto álbum. Nós gravamos o último disco na Suécia e pretendemos gravar o novo também, no mesmo lugar. E devemos gravar lá pelo meio do ano que vem, em 2014, para ele estar tudo pronto no final de 2014.